Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer esse biquinho. Eu vou usar a linha Camila Fashion e agulha 1, 7 e 5. Vamos para o passo a passo? E aí, pessoal, nós vamos fazer o nosso biquinho assim, ó. Vamos prender aqui, ó, amarrando ou fazendo isso daqui, ó. Vou pegar essa linhazinha aqui e vem aqui, ó. Essa maquininha, o barulho é o povo trabalhando ali, que estão na construção, ó. E aqui a gente vai fazer a quantidade de correntinha que suba até aqui, tá bom? A minha vai caber três, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó, vou prender. Tô usando a agulha 1,75. Aí aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Nós vamos fazer agora, né, o caseadinho. Vamos fazer o caseadinho até o final do paninho que você vai trabalhar ou da fralda, tá? E nós vamos fazer, ó, três correntinhas, né? E vamos deixar assim, justinha aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Fazer mais uma, uma, duas e três. Aí vamos aqui, ó. E aí nós vamos fazer até o finalzinho. Então, vamos lá? Ó, fica assim. Pronto, pessoal. Olha, eu cheguei aqui, né, do outro lado, ó. Aí, bem aqui, eu furei um buraco aqui com a agulha mais fina e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Aí eu faço as três correntinhas, ó. Aí eu venho aqui, ó, e pego bem aqui onde eu comecei, ó. Aumento o ponto, né? E aí, eu vou subir assim, ó. Eu vou subir por aqui, por entre esses pontinhos que eu fiz, ó, com ponto baixíssimo, ó. Vou subindo, opa, escorregou. Ó. Eu vou subindo. E aí, eu venho bem pra cá, ó, pra esse espacinho aqui, ou pra esse aqui, ó. Porque cabe a agulha, ó. Certo? Aí, aqui, eu faço, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu vou prender esses arquinhos aqui, ó. Com ponto baixo, ó. Aí, faço novamente, um, dois, três, quatro e cinco. Aí, eu vou pra cima desse ponto, ó. Prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem facinho de fazer isso daqui. E é lindinho, ó. Aí, você vai aqui em cima e vai fazendo até chegar lá do outro lado do seu paninho. Ó, vai ficando assim, ó. Vamos lá? Pronto, pessoal, terminei de fazer os arquinhos, ó. Aí, você prende aqui ou bem aqui, onde sua agulha couber, tá? Eu vou prender o meu aqui, ó. Com ponto baixo também. Dê. Opa. Aqui, ó. Pronto, prendi com ponto baixo. Agora, eu vou virar, né? Pronto, virei. Olha, os arquinhos, tudo feito. Aí, você vai aqui, ó. E faz uma, duas, três correntinhas. Aí, prende aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E prende aqui. Ó. Aí, você vai pra cá, ó. Já vai pra cá, pra dentro, ó. Aí, você faz uma, duas, três correntinhas. E prende. Uma, duas, três correntinhas. E prende. Ó. Aí, já vai passando pra cá, ó. Pra dentro do arquinho, ó. Juntando eles, ó. Com ponto baixo aí. Uma, duas, três correntinhas. E prende. E prende. Uma, duas e três. Viu como é fácil? E você vai deixar o seu paninho de boca, a sua fralda do seu bebê lindo. Ou pano de prato. O que você imaginar de fazer com esse biquinho bem simples. Mas que o final fica lindo. Certo? Então, já deu pra vocês entenderem. E eu vou continuar o meu, ó. Olha como fica lindinho, ó, pessoal. Lindo, né? Vamos lá? Pronto, gente. Eu terminei o meu, ó. Agora, eu vou finalizar. Eu fiz as três, aqui, ó. Os dois. As três correntinhas aqui, prendi. Três correntinhas aqui, prendi. E agora, eu vou prender bem aqui, ó. Com ponto baixíssimo, eu vou terminar. E vou dar mais um pontinho e vou guardar a sobra de linha. Assim, ó. A gente vai guardando por aqui. Bem simples, ó. E aí, a gente coloca a agulha aqui. Deixa isso aqui bem soltinho, ó. Pra ela vir de boa, ó. Bem soltinho, ó. E aqui, você corta. Olha que fofo. Né?